Ele tá devendo uma merrequinha aí pra nós. É uma merrequinha? É uma merrequinha, pai. É uma merrequinha. É uma merrequinha. Ele vai pagar. Eu não sei. Vai pagar os caras. Não, assim, eu vou até tentar falar sério disso, porque um dos motivos, um dos motivos que eu acho que o mundo tá totalmente... Alguns valores estão invertidos. Alguns valores estão invertidos. O meu desafio hoje como pai é tentar mostrar pros meus filhos um pouquinho do que eu aprendi com os meus pais. De ser de verdade, sabe? De ser de respeitado. Não é porque a gente hoje é bem-sucedido e você vai ter que tratar alguém diferente e tal. Essa é a história do belo. Vários momentos eu contei rindo e tirando o ondo e brincando. Mas, no fundo, é um negócio sério, porque fala muito do ser humano. Porque, cara, eu não posso quebrar um contrato com você, te dever um dinheiro e você fazer uma vida normal, mano. E como é que você coloca a cabeça num travesseiro, mano? Se hoje eu vou num posto de gasolina e esqueço a carteira, eu bato em casa, pego minha carteira e volto e pago a gasolina, irmão. Eu não consigo ficar pensando que eu tô devendo a porra do posto de gasolina, irmão. Eu bato em casa e já volto. Irmão, puta, tô sem a carteira. Vou ali e já volto. É o certo a ser feito, irmão. Então, o negócio tomou uma proporção e eu sinto que a proporção que tomou isso foi pro lado do meme, das brincadeiras. E é algo sério, caralho. Não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. O cara dever e o cara fazer vida normal. Quantos anos já faz isso? Faz um tempão, né? Eu acho que em 2004, 2005, não lembro necessariamente, mas desde a entrada do processo deve ter aí uns 15 anos, eu acho. E nunca foi tramitado? Não, já tá executado, irmão. Não tem negócio de instância. Ah, então foi pago. Foi pago o quê, irmão? Foi pago o quê, tio? Deixa eu ver aqui. De repente, nessa hora que eu não tava gravando, vai que caiu alguma coisa. Irmão, não é normal, Benjamin. Não é normal, cara. Não é normal. E aí eu... Sei lá, velho. Vocês nunca se trombaram no Jornal Paz da Vida? Eu não sou... Porque, tipo, também não tem a ver mais com justiça. A justiça fez a parte dela. Sabe assim? Justiça, em todas as instâncias, deu causa ganha. Agora é execução. É pagar, irmão. A minha conta é X. Só deposita, bebê. Não tem... Ah, eu vou... Não tem, irmão. E aí o negócio vira brincadeira. Ah, o Belo não te pagou ainda. Tio, aqui não tá devendo você, irmão. Se tivesse devendo você, você ia ver. Vocês eram brother, Denilson? Não, não era brother, brother, não. A gente se conhecia, por causa a gente gostava do segmento, do pagode. Eu sempre gostei do pagode. E não me arrependo. Às vezes as pessoas perguntam se você arrepende ou não me arrependa, mano. Porque o pagode sempre foi algo que eu curtia. Esse segmento sempre foi algo que eu curti pra caralho. Então, em todos os lugares, eu conhecia muita gente do pagode. Conheço ainda muita gente do pagode e continuo frequentando e amando o pagode. Eu queria colocar parte do meu dinheiro em algo que eu tinha um pouco de conhecimento. Um pouquinho de conhecimento. Numa venda de um show, numa bilheteria. Eu tinha um pouquinho de entendimento nisso. Por vários amigos que eu tinha em comum. Então, eu falei, peraí, deixa eu botar um pouco de dinheiro aqui. Porque é uma parada que eu vou ganhar um dinheiro e ainda vou tirar uma onda. E ainda vou me divertir. Era essa a ideia. Eu não ia botar um dinheiro numa construtora que eu não entendia porra nenhuma de construtora. Então, eu não vou entrar nisso aqui. É mais fácil eu ser enganado aqui do que ser enganado aqui. Mas aí o tiro saiu pela culatra. Mas não saiu pela coisa por causa de mim. Eu agi de muita boa fé. O que as pessoas sabem é o belo Davi Denilson. As pessoas não sabem o que eu fiz pro grupo. Grupo. O que eu paguei pra ter o grupo, eu paguei mais pra limpar o nome desse aqui que tava devendo uma pensão. Pra limpar o nome daquele não sei o que. Pra deixar aqui. Por que que eu queria? Eu queria o nome Soeto limpo, irmão. Limpo. De não fazer um show, chegar um oficial de justiça e falar Beja, irmão, tira em drop, pai, pensão. Não, mano. Porque era o meu nome que tava em jogo. Você foi zerando todo mundo aí? Eu fui zerando a vida de todo mundo. Não sabia. Sabe? Então, eu agi de muita boa fé. Se você pegar qualquer... Qualquer... Membro ali do grupo ali e perguntar, nenhum tem isso pra falar de mim. Pode entrevistar qualquer um. Não tem um pra falar isso de mim, irmão. Não tem. Porque eu agi de boa fé. E vocês nunca se trombaram, Denis? Se trombar pra quê, tio? Não, se trombar que eu digo às vezes sem querer. Irmão, se trombar é perigoso ele rir pra minha cara e pegar na minha mão. Porque ele é assim. Um sujeito como ele é assim. Ninguém vive igual ele vive, tio. Devendo todo mundo, tio. E tá aí vida normal, caralho. Ô, Benjamão. O que é certo é certo, tio. Ninguém vive assim, mano. Só ele vive assim. Porque onde você vai, você ouve alguma coisa. Ele continua me devendo. Respondendo pelo Bruno, né? Ele continua me devendo. E não me deve pouco, não, irmão. E o pior é, nego, falar esquecer isso aí? Não vou esquecer, irmão. Eu jamais falaria esquecer isso aí. Não vou esquecer. Óbvio que não. Ele me deve milhas, irmão. Ele não me deve mil reais, não. Ele me deve milhas. E não é pouco, não, tio. Como é que eu vou esquecer? Pode ser que o Davi receba esse dinheiro aí. Meu filho, minha filha. Mas não vou dar sossego. Eu vou continuar. Porque é o certo a fazer. E o que é certo é certo. E o que é errado é errado. Simples assim. Nisso, estou 101% com você. Ué? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.